É incabível a quebra de sigilo bancário como medida executiva atípica, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Está previsto na Constituição. Todo brasileiro tem assegurado sigilo de dados e a preservação da intimidade. Apenas em situações excepcionais, essas proteções podem ser quebradas. Este advogado explica quando a quebra de sigilo pode ser decretada. Terrorismo, tráfico ilícito de substâncias, contrabando, extorsão, etc. Então, quando há necessidade do coletivo acessar para a solução de um problema em que tenha interesse a coletividade, então mitiga-se a proibição de quebra do sigilo do indivíduo, levando em consideração a necessidade do coletivo identificar e resolver algum problema em relação ao individual. Então, o direito coletivo é maior nesse caso que o direito individual. Considerando que o sigilo bancário é direito fundamental, passível de ser afastado apenas para a proteção do interesse público, a terceira turma do STJ definiu que é incabível a quebra desse sigilo como medida executiva atípica para satisfação de interesse particular. O colegiado firmou essa orientação ao julgar um recurso especial em que um credor, em ação de execução de título extrajudicial, pediu a quebra do sigilo bancário, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte, entre outras medidas executivas atípicas contra seus devedores. Segundo o credor, as medidas requeridas seriam cabíveis diante do esgotamento dos meios tradicionais de penhora em razão do longo período de tramitação da execução, sem a efetiva satisfação do seu crédito. O pedido foi negado pelo Tribunal de Origem, que considerou desproporcional a suspensão da CNHs e a retenção dos passaportes dos devedores. A quebra de sigilo bancário também foi indeferida. Relator do recurso do credor, o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que, com base no Código de Processo Civil, a jurisprudência do STJ considera cabíveis os chamados meios de coerção indiretos, desde que existam indícios de que o devedor tem patrimônio expropriável e tais medidas sejam devidamente fundamentadas e adotadas de forma subsidiária pelo juízo. Em relação ao sigilo bancário, segundo o ministro, a Lei Complementar 105 tipificou como crime a quebra de sigilo bancário que não se destine a nenhuma das finalidades previstas na lei, ainda que haja determinação judicial e que essa medida drástica se revela possível apenas quando se destinar à salvaguarda do interesse público. De acordo com o magistrado, portanto, não é possível a quebra do sigilo bancário para a satisfação de um direito patrimonial disponível.